Acesse o balão, nós vai passar de carro o bicho Se assusta não, quem tá passando é os amigos Viu no morrão, nós tá de trem, Felipe Plain, grana nós tem E ela vai virar minha fã, ela só quer facet, celular da maçã Baila até de manhã, nossa tropa mantém Cê acabou com o bugio de pá, manda buscar mas cê não tem Então vai descer Hanequem, ou então Estela Ela quer me dar só pra me instigar, melhor dançar na frente do trem De ECMI que sou o queridinho das partes, sempre tem resenha, certo rola sacanagem Chamei duas pro quarto, tá a cara do homenage, elas vêm de longe, eu fiz vale a viagem Fumando balão de carro o bicho, o dia de vir Rolêzinho na praia, mais tarde nós vai partir pro AP Vim ver nessa vida intensamente, botando pra fudir Terra do RJ, nossa tropa aqui faz acontecer Cê de balão, nós vai passar de carro o bicho Se assusta não, quem tá passando é os amigos Viu no morrão, hoje tá de trem Felipe play, grana nós tem E ela vai virar minha fã E ela vai virar minha fã Sibu lá da maçã